Ao vivo, 10h10, já trazei um pouquinho, esperar a galera começar a entrar, boa noite aí a turma que está entrando, boa noite, boa noite, boa noite aí, salve, rapaziada toda entrando, meninos e meninas, Flavio Maurício, tamo aí, salve, tamo junto, fala Léo, boa noite, boa noite, boa noite, é, já, já, a gente vai aquecendo aqui os motores, é, avisar para vocês, é, tudo que eu vou falar nessa live, eu vou colocar em vídeo no YouTube, tanto que eu for falar nessa live, como eu falei naquela live anterior, que infelizmente o Instagram, não salvou, mas eu vou fazer uma sériezinha no YouTube, que vai correr paralela a essa série que eu estou fazendo com histórias, né, do bodybuilding, de treinamento e tal, é, uma, uma série só dando esses toques, eu tinha uma série no treino pesado, quando eu, fala Léo, Sherman, fala meu irmão, abraço pro teu irmão aí também, passo fundo, Rio Grande do Sul, é, abraço pro pessoal de Portugal, pô, legal, fala Flávio Dan, fala Ivan, então, é, eu vou fazer uma série no meu canal, né, no canal Treino Pesado, no, no YouTube, que eu, eu escrevia no Treino Pesado, uma série chamada Desabafo, eu ia colocando esses casos, né, então eu vou transformar isso em série também no YouTube, pra dar esses toques que eu dei, na live, secando pro verão, na live anterior, e nessa que eu vou falar, então tudo que eu vou falar aqui eu vou repetir, tá, então, vocês vão ver eu falar disso de novo lá no canal, tá, é, quero mandar um salve aí pro Dual Fitness, fez uma live muito legal, falou de coisas que eu vou falar aqui também, mais uma vez recomendar que o pessoal assista as lives do Jorlan, e que estão sendo salvas no YouTube, num canal que se eu não me engano, é fã do Jorlan, fãs do Jorlan, ele tá mandando um recado muito bom, tem a ver com o que eu vou falar aqui também, e com o que eu falei na live anterior, é, o Cres, eu não vou falar muito de treino agora, tá, cara, eu vou falar em cima de um caso que aconteceu, então vamos começar a abordar logo o negócio, vamos falar de óbitos, e eu fico, assim, relativamente à vontade pra falar disso, embora, fala Marx, The Rock, seja um assunto chato, porque na época do Orkut, e nós estamos falando aí de, porra, acho que uns 10 anos atrás, ou mais do que isso, é, eu comentei, porque eu escrevia pro treino pesado, e nós íamos, tínhamos uma comunidade muito boa no Orkut, que nós íamos discutindo, é, muita coisa paralelamente ao site, e eu alertava pro rumo que as coisas estavam tomando, e eu acreditava que viriam muitos óbitos no esporte, né, e eu tava certo. Abraço aí pro Samuel, Samuca, a gente conversou muito sobre isso uma vez. Então, eu comecei a falar disso há mais de 10 anos, é claro, quando, quando, geralmente, quando isso acontece, eu sempre sou muito chato, né, ah, Fred é chato, Fred é babaca, já falam que eu sou medroso, que eu sou cagão, tô aqui até hoje, né, e eu estava correto, e tivemos mais um óbito, nós tivemos um óbito agora, tivemos, eu não vou ficar citando o nome, mas tivemos também semana passada, esse foi uma moça, e por isso que eu falei na, no meu perfil aqui no Instagram, que tá virando semanal o negócio, né, então a gente tá tendo óbito toda semana, isso, quando vocês ficam sabendo, porque a pessoa morreu, e quando a pessoa dá entrada no hospital e não morre, às vezes a coisa não cria tanto estar da alhaço. Então, eu queria fazer primeiro uma, fazer algumas análises aqui em relação, principalmente, ao uso das drogas, e aqui não tô falando só de esteroide anabolizante, não, tô falando de tudo que entra nessa história. Quando a gente fala em predisposição genética, hoje, pra um cara ser campeão, pra ser um, campeão não, alguém com chance de ganhar um campeonato de grande porte, essa pessoa, infelizmente, isso é uma coisa que acontece também em vários outros esportes, elas estão preocupadas com o resultado, elas não estão preocupadas, fala Viene, não estão preocupadas com saúde, não, elas estão preocupadas com o resultado. Teve uma Olimpíada que fizeram uma pesquisa uma vez, fizeram umas entrevistas, uma enquete, se os caras fossem tomar uma droga que permitisse que eles quebrassem os recordes, mas morressem depois de um ano, eles tomariam. 100% dos entrevistados disso que tomariam. Então, o atleta de alto rendimento, ele quer resultado, não tá preocupado com saúde. Mas, infelizmente, nesse mundo que a gente vive hoje, de redes sociais, fala Félix, Ricardinho Monstro, de redes sociais, as coisas andando com muito, fala Cristiano, muita velocidade, essas informações estão indo, Monstro Igor, essas informações estão se refletindo no mundo de gente que não necessariamente vai subir no palco pra competir, e acabam fazendo as mesmas coisas. E tá morrendo. O que acontece é o seguinte, quando você fala em tolerância de predisposição genética, também se envolve aí a tolerância a utilizar as drogas. Então, quer dizer, o cara tá competindo em um torneio pró, um norte-americano, e lá tá morrendo também, virou uma loucura, né? Quer dizer, o cara, essa predisposição genética é a maior tolerância que aquele atleta tem pra assimilar aquelas drogas e não morrer. Agora, qual é o estudo que a gente tem científico sobre isso? Nenhum. Eu falei naquele vídeo do meu canal sobre o melhor bodybuilding do mundo, tal, da questão do conselho de ética, nós não temos um médico, um nutrólogo, um coach, que falar pra vocês que ele tem a solução, o caminho seguro pra utilização de drogas no esporte? E tá mentindo. Nós não temos isso e nós não vamos ter, porque nenhum conselho de ética, de nenhuma universidade, de nenhuma empresa, de nenhum laboratório farmacêutico, nunca vai patrocinar um estudo que eu junte uma população, uma população ridícula em termos de estudo científico, de 30 atletas, por exemplo. Vamos dizer, eu pegasse aqui 30 fisiculturistas, fizesse um hemograma completo de todo mundo, aí montasse ciclo pra todo mundo com doses muito acima do recomendado e depois de um determinado período eu refizesse os exames pra ver o que aconteceu. Seria um estudo legal? Seria. Sabe que conselho de ética vai permitir isso? Nenhum. Então nós não teremos nunca um parâmetro relativamente seguro pra trabalhar com isso. Então não existe. Então nenhum preparador, médico, nutricionista, nutrólogo pode falar isso. O que nós temos hoje são apontamentos, esse é o termo que se fala no meio acadêmico, que nos dão algum direcionamento pra fazer um trabalho. Então nós temos hoje alguns bons médicos que estão estudando isso, cito aqui o doutor Romo Jogaíbe, nosso parceiro do canal muito bom, dando muita dica. Então são apontamentos e esses apontamentos nos permitem traçar um parâmetro relativo do que pode ser feito. Então não tem como ir além disso. Então nenhum coach pode pegar um atleta e dizer, olha, eu vou te colocar por aqui e vamos que esse caminho é seguro. Muito difícil e muito até irresponsável. Relação de exames de sangue. Atletas adoram falar, né, nas redes sociais que eles fazem exames de saúde, rotineiramente. Mentira. você pegar um bodybuilder que tem a intenção de competir profissionalmente ou no campeonato de grande porte e mandar ele fazer um exame médico, você fala, Claudinho, você quase tem que pegar o cara pela orelha. O cara não faz, cara. Isso fora os pretensos atletas que querem entrar nesse mundo e não tem dinheiro, não tem plano de saúde. Aí é roleta russa mesmo. E mesmo com o exame médico, é muito complicado. Você vai fazer um exame médico com um cara no começo do ano, no meio do ano, no final do ano. São três exames por ano que o nego já acha um absurdo. É muito exame. Três exames é no ano. Não é suficiente. Dependendo que você vai utilizar, você enfiou no cara um monte de droga, um monte de porcaria, o exame tem que ser mensal. Então você faz um exame hoje com um atleta que constata alteração, no exemplo, nas taxas hepáticas, TGO, TGP. Dependendo do que ele estiver tomando, daqui a duas semanas, três semanas, já pipocou tudo. Ele tem um exame de três semanas anteriores que estão dizendo que ele estava bom, que as taxas não estavam limítrofes. Fala, Robson. Então ele já pipocou em três semanas. Aí morre. Ué, mas como morreu, eu estou com o exame aqui do mês passado do cara e o cara estava ótimo. E não quer dizer nada. A frequência tem que ser maior. Então depende. Se o cara vai utilizar um monte de porcaria, ele tem que fazer exame com periodicidade. A periodicidade, a frequência dos exames tem que ser muito maior. Mas os caras não fazem. Outra coisa, o cara vai se aventurar a ser atleta. Eu vou ser atleta, eu vou competir. Porque hoje todo mundo é atleta. Você abre uma categoria de mês físico que tem 100 caras competindo, clássico que tem 50, bodybuilder uns 20. Uma galera, fora a mulherada. Aí esse cara fez um ciclo. Ele botou lá, sei lá, 500 miligramas de testosterona, adrotestom, deposteron, anantato, campeonato. Ele botou 400 miligramas de... Uma anabólica. É assim, eu vou fazer uma droga androgênica, uma droga anabólica. Ele bota 400 miligramas de deca, de nandrolona. 4, 5 comprimido de anabol. Pronto. Ciclinho padrão aí. Já tá errado, né? Mas é um ciclinho padrão da molecada. Ele faz isso. Faz 8 semanas, 9, 10 semanas. Acaba o ciclo. Ele olha assim e fala, porra, não tô no shape, cara. Como a galera diz hoje, não virei. Não tô no shape. O que ele faz? Aí ele dobra. Não, ao invés de genantato, eu vou usar propionato. Ao invés de nandrolona, eu vou usar boldenona. Ao invés de anabol, eu vou usar hemogenin. Tá, tome ciclo de novo. Passa 8, 9, 10 semanas. De novo, ele não virou. Amigo, não é pra você. Você não pode fazer um trabalho desse pra competir, porque você não tem genética pra isso. Para! Cara, se isso não funcionou, não adianta... Ah, eu se eu fiz 500 miligramas de propionato, não deu certo. Então agora eu vou dobrar. Vou fazer 1 grama. Se eu bater 400 miligramas de boldenona, não deu certo. Vou tomar 800. Se eu tomei 5 de anabol, não deu certo. Vou tomar 10. Não é assim. Nós... Isso parece... É tão idiota essa frase, mas parece que a galera não entende. Nós não crescemos na proporção das dosagens que a gente toma. Minha geração já fez isso tudo e viu que não é assim. Então não adianta você ficar enfiando coisa, enfiando coisa, enfiando coisa, e você não cresce nessa proporção. Agora, o efeito colateral negativo cresce. Então você vai socando coisa, socando coisa, a chance de problema vai subindo. Mas os seus ganhos não. Então a solução não tá nisso aí. Então você quer ser atleta. Eu quero ser... Trazendo aqui bem pra esse mundo. Eu quero ser bodybuilder. Eu quero ganhar o brasileiro e o sul-americano. Se você não teve sucesso com 500 miligramas de testosterona, seja qual for, com 200, 400, 600 miligramas de alguma coisa anabólica, bodenona, onandrolona, com 5 mil de anabol, não é pra você estar no mundo errado. Tá se arriscando à toa. Vai ganhar o campeonatozinho regional, do seu bairro, da sua cidadezinha. É pronto. Não vai virar monstro. Não é assim. O seu... Tem que entender isso. Então, além de toda uma série de fatores, de miostatina, posicionamento de fibra, o jeito que você treina e tal, você não tem um organismo que... Você não nasceu com um organismo apto a receber grandes... Responder. Não é nem receber, não. Responder a grandes doses no seu círculo. Não tem jeito. Abraça o capeta, reza e vai fazer outra coisa. Quer ficar grandão no shape? Show. Ok. Não, eu vou subir no palco pra competir. Se você não chegou no shape com esses exemplos idiotas de círculo que eu dei, para. A vida não é pra você. Essa vida não é pra você. Vai morrer. Estão morrendo. Não, mas então eu faço isso e aí eu vou montar. Aí eu vou botar óleo no ombro, eu vou botar óleo na bunda, pra mulherada, vou botar... Vai morrer. Porque esse óleo, falando de uma maneira muito tosca, embora eu já tenha explicado isso no meu canal, o que é que acontece? O seu organismo entende aquela gordura que está entrando, aquele óleo, ainda que seja uma gordura, como um corpo estranho. Então ele vai encapsular. O termo é esse. Ele para ali. Ele começa a criar um tecido em volta daquilo. E é por isso que a bunda cresce, o ombro cresce, o tríceps cresce, o bíceps cresce. Porque o teu organismo está criando, ele está embolando aquilo ali. Pra tentar imobilizar aquele óleo. E uma hora ele imobiliza. Fica parado. Mas cresceu. O que é que vai acontecer em algum... Isso pode acontecer em um ano, em cinco, em dez, em quinze, em vinte. Esse corpo que foi encapsulado pelo seu organismo vai sair dali. Ou você vai ter uma necrose e vai ter que extrair, vai abrir, vai tirar, tem que tirar aquilo dali de dentro, ou aquilo vai andar. Ele vai começar a andar. Então é aquele cara que você conhece, que tinha um braço gigante, de repente o bíceps dele fica pendurado. Você vê isso direto aí, na rua, no campeonato e tal. Ou o tríceps do cara fica pendurado, o ombro fica disforme, porque o óleo se locomove, ele anda. Se você der o azar, vamos dizer que se não necrosou, se não precisou abrir para tirar. Está lá dentro, não precisou tirar. Mas aquele óleo começa a se deslocar. Ele vai formar um trombo. Daí a palavra trombose. Forma um trombo, um coágulo. Aquilo vai para a sua corrente sanguínea e vai andar. Chegou no seu pulmão, coração, morte. Aí chega no coração, infarto fulminante. Infarto, claro, houve infarto. O que ocasionou um infarto fulminante? Um trombo. Embolia pulmonar, pneumonia aguda, bateu no pulmão, morreu. Morreu porque foi um trombo. Chegou no cérebro, derrame, AVC, fica um lado paralisado. Foi um trombo proveniente daquele coágulo que se locomoveu dentro da sua corrente sanguínea. Porque você meteu uma local, a mulherada encheu o rabo de local, o cara encheu o ombro, encheu o tríceps. Aquilo sai do lugar. Ah, mas a famosinha que faz vídeo, que é atriz, e papapá, ela não tem nada há anos. Por que a famosinha tem muito dinheiro? E botou uma prótese, igual silicone de peito. Ela bota uma prótese lá de não sei quantos emelhos na bunda, ali não tem mais músculo, não é glúteo máximo. Então, ela fica lá dando coice no cabo do crossover. Ah, que lindo. Esse exercício é muito bom para dar bunda. Olha a bunda dela. A bunda dela é uma prótese, não é músculo. E ela troca. Aquilo tem uma validade. Então, de dois em dois anos, três em três anos, depende da marca da prótese, ela vai lá e abre e troca a prótese. Ela não enfia óleo, não enfia metacril, não enfia óleo lá dentro. Ela troca a prótese. Que é um procedimento mais caro, muito mais caro, e médicos mais especializados fazendo isso. O que a mulherada faz em geral? Eu não vou... Para não precisar nem falar de atleta, para não ficar chato, vocês estão vendo aquela história do Dr. Bumbum, deu aí na mídia, volta e meia uma morrendo aí, encontrando capeta, vai enfiando óleo. É a mesma coisa que eu falei dos estudos em relação à estelagem nobalizante. Nós não temos nenhum estudo que indica qual é o procedimento cirúrgico, invasivo, cirúrgico, de enfiar alguma coisa, que diga... Porque isso também eu vejo médico falando na televisão. Ah, não, porque o médico é capacitado. É capacitado porra nenhuma. Não tem nenhum trabalho que o cara tenha pegado um monte de mulher, enfiado óleo na bunda, e dito, olha, o melhor lugar para enfiar óleo na bunda é aqui e aqui. O melhor lugar para enfiar óleo no bíceps é aqui, aqui e aqui. Porque tem... É que vocês vão convivendo com os caras, aí vocês vão vendo. O cara vai ensinar os pontos para enfiar o óleo no bíceps, ponto para enfiar o óleo no tríceps, ponto para enfiar o óleo no ombro. Ele pode ter esse conhecimento que ele fez com outro cara e graças a Deus não deu nada. Não quer dizer que não vai dar com você. Mas estudo indicando isso não existe. Nem na medicina. Então não tem essa história. Ah, o cara é médico, ele pode fazer esse procedimento. Ele até pode, mas ele não tem nenhum estudo que ampare aquilo que ele está fazendo, mesmo sendo médico. Não tem. Então as pessoas têm que entender isso. Vai treinar. Eu também fico do... Você não quer competir. Pô, eu quero ficar melhor. Então por que você botar uma prótese na bunda? Tem que botar... A vida é isso? Tem que botar... Você vai ser medida pela prótese que tem na sua bunda? Minha filha, se você é medida pela prótese que tem na sua bunda, eu sugiro que você reveja urgente a sua vida. As pessoas que estão andando com você. O problema não está na prótese da sua bunda, não. É outra parada. Então as pessoas estão se arriscando. Isso é a minha opinião. Um cara vai a óbito com vinte e poucos anos, vou contar uma coisa para vocês aqui, privilégio de um cara que está com 5.5. Você quando tem 20 anos, você acha que sabe tudo. Sabe tudo. Quando você tem 30 anos, você tem certeza que você sabe tudo. Você faz 40, você fala assim, caralho, ainda tenho coisa para aprender. 50, você tem certeza, você não sabe porra nenhuma. Tem que aprender para caralho. É a maturidade, é a humildade que chega. Você começa a aprender muito. Quem tem cabeça boa, né? Então vocês têm que parar com essa história, meu irmão. Pô, eu vejo a mulherada morreu porque botou não sei o que na bunda. Pô, não tinha nada. Qual era a vida dessa pessoa? Você arrisca a morrer para ter uma bunda maior? Isso vale a pena? Atleta. É, eu vou competir. Repetindo. Fala, Lucas. Repetindo. Essa live, tudo isso que eu estou falando eu vou repetir em vídeo para o YouTube. E isso é o maior que eu falei da moçada que tem pressa, quer fazer projeto 30 dias, essa merda toda que também tem na internet agora. Que não sai de zona de conforto, essa palhaçada. Isso eu falei na outra live. Vou fazer vídeo no YouTube também. Então, porra, você não conseguiu construir um shape de atleta de nível de competição com 500 miligramas de testosterona, 400 miligramas de uma coisa anabol, denona, anandrolona e 5 de anabol, você não vai construir com mais porra nenhuma. Então, vou ver o que os caras estão fazendo. Aí, o cara enfia T3 e T4, hormônio da tiroide. Aí, toma diurético. Porra, eu pego um atleta e falo por que você usa T3 e T4? Vamos falar de fisiologia. Você vai explicar pra mim por que você está usando T3 e T4 na sua preparação. Ah, porque queima gordura. Não queima a sua gordura, não, cara. Canibaliza tudo. Por que o cara usa T3 e T4? Eu quero explicação fisiológica. Aí, o cara não sabe. Por que ele usa? Porque o Zezinho usou, o João usou, Máriozinho usou, e ninguém morreu. Agora você morreu. Que legal, né? Agora, aí vem o... Fala Marcelão, Mess Monster. Aí vem o cara, que eu também fico puto com isso. É importante é ficar grande no caixão. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já enterrei dois amigos. E eu tô falando de caras grandes, experientes, veteranos, fortes, conhecidos. Enterrei que eu falo velório. Eu e uma galera. Quando algum imbecil falar isso pra você, procura... Quando tiver um velório, vai ver. Vê como é que fica o marido, a esposa, filho, mãe, avô. Como é que fica com alegres. Aí vê se vale a pena. O cara se encher de porcaria e morrer, velho. Pra quê? Então, porra, para com esse raciocínio idiota. Tem que ficar grande no caixão. Então você não tem mãe, não tem pai, não tem mulher, não tem porra nenhuma. Então pode morrer, meu irmão. Não vai fazer falta pra ninguém, foda-se. Agora para com essa porra. Ficar grande a qualquer custo, pra morrer, meu irmão. Ah não, pra ganhar o quê? Pra eu competir. Pra ganhar o quê? O que você vai ganhar quando você vai competir? Ganhar o quê? Então, mas a cara não tem sua cabeça. Agora, eu, por que eu faço aqui um minha culpa, né? Um mea culpa. Porque eu sou o primeiro cara a escrever sobre esteróis anabolizantes na internet, com a série Guerra Química. Você tinha um material em português, era o livro de Valdemar, o anabolismo total, e eu escrevi a Guerra Química. O que eu tenho certeza absoluta é que todo mundo que tem YouTube e tal, essa porra toda, que fala de anabolizante, lê os meus artigos. Não tenho dúvida. Isso é até pelo jeito que os caras falam. Muita coisa que eu escrevi já está desatualizada. Porra, dez anos atrás, doze anos atrás. Já mudou. Mas quando eu escrevi, e tenho certeza que foi a intenção do Valdemar com o livro dele, e foi de um monte de gente nos Estados Unidos, Greg Flack, Massomeg, John Romano, na muscular da Evelocla, houve um boom aí, nos anos 90, de desmistificar a história do esteróis anabolizante. Por que que todo mundo fez isso? Qual era a intenção? Mostrar que talvez houvesse um uso responsável para aquilo ali. Eu hoje acho que eu errei. Acho que essa galera toda errou. Nós erramos. Usando mais uma outra expressão, abrimos a caixa de Pandora, e a galera não teve responsabilidade para usar essa informação. Então, hoje está todo. Em 2018, quase 2019, os caras ainda entram nos mesmos erros. Insistem nessa história. Então, se eu não crescer com 500 miligramas de testosterona, eu vou crescer com 1.000. Se eu conseguir crescer com 1.000, eu vou crescer muito mais com 1.500. Para. Se você fez o seu ciclozinho aí, de porcaria underground, de 500 miligramas de testosterona, e 400 de Bodenona, e 5 de anabol, e você não cresceu, não chegou no shape que você queria, sai dessa vida. Não é para você. Como não é para mim, não é para um monte de gente. Você acha que eu também não sonhava em ser Mr. Olympia, quando eu comecei a treinar? Eu e a galera toda na minha academia, a macacada toda. Todo mundo queria ser um gigante, e um dia estar pisando no Mr. Olympia, e ser um campeão sul-americano. É para poucos. Porra. É por isso que o Eduardo Correia está onde está. O Eduardo Correia fez um vídeo, uma vez, mostrando a caralhada de exame de sangue que ele faz. Aí todo mundo, do off. Oh, não. É por isso que o cara está onde está. Por isso que o cara é pró. Quantos, não vou falar brasileiro não, quantos sul-americanos vocês conhecem que podem pisar no palco do Mr. Olympia? Pensa quantos estão treinando. Pensa quantos famosinhos tem aí no YouTube, atleta famosinho no YouTube, gigante, pode pisar lá fora no campeonato pró. O que acontece quando pisa no campeonato pró? É outra parada. Então, para. Para. Então, se você não conseguir resolver a tua vida com aquilo ali, ah, eu fiz aqui 500 miligramas. Não estou dizendo para ninguém fazer esse ciclo, não. Estou dando exemplo, porque eu sei que é padrão. Deve ter gente que vai ver, sei lá, vai dizer, porra, o Fred já viveu o meu ciclo. É o ciclo padrão da molecada hoje. Então, você não deu certo com 500 miligramas. Para, velho. Você não vai dar certo com 750? Você não vai dar certo com mil? A vida de atleta não é para você. Você é um iludido. Você está se arriscando, gastando dinheiro e você não vai ser ninguém. Você vai ganhar o campeonato da esquina. Maravilha. Não vai além disso. Mas está arriscando a morrer. Porra, velho. Raciocina. Vou citar aqui o Bruno Moraes, naquela live que a gente fez. A galera perguntou, você não vai competir? Ele falou, muito inteligentemente, o que eu vou ter que tomar para ficar competitivo novamente, eu não quero, eu quero ver minha filha crescer. Palavras dele, cara. Ah, será que o Bruno Moraes não sabe o que está fazendo? Não conhece o meio? Não sabe onde tem as coisas? Claro que o cara sabe. Mas ele sabe a taxa de risco, pô. Será que vale a pena? Então, acorda. As pessoas estão morrendo de bobeira. E é semanal. Semanal. Não é esse o caminho. Larga de ser burro. Vai estudar. Hoje, todo mundo sabe, eu sou, a minha essência, eu sou marumbeiro, sou adepto, trem, pesado, de verdade, academia de marumbeiro, pedreiro, onde eu aprendi, vale 10 pós-graduação, não trocaria a minha vida acadêmica toda, eu não trocaria pelo que eu passei dentro da Academia Apolo, que eu já citei no YouTube, o que eu aprendi com a marca cada, não troco. O que eu aprendi lá, estou lendo, estudando, estou no banco da faculdade, estou até hoje, continuarei, estou lá aprendendo, mas não troco. Nada disso, se eu tivesse que trocar, Fredão, troca tudo o que você viu, no meio acadêmico, e se eu tivesse que escolher, tudo o que você viu no meio acadêmico, o que você aprendeu com os caras na Apolo. Eu nem pensava, eu quero ficar com o que eu aprendi na Apolo. Lá é que eu vi a parada para valer, como é que é na vida real, como é que a coisa se aplica, como é que funciona. Então, eu não trocaria nada daquilo, é aquilo ali. Então, esse tipo de ensinamento, infelizmente, vocês estão perdendo, porque é cada vez mais difícil se encontrar um ambiente que tem muita gente assim, com esse tipo de perfil. Então, vocês têm que acordar para isso, porra. Para. Você tem que acordar. Não é aí, não é por aí. Para de achar que você é atleta. Aí eu fui no campeonato, vi 80 men's physique. Pô, sensacional. 100 men's physique. Sensacional. Quantos vão chegar em algum lugar? Quantos? Quantos estão se arriscando? Porra, para com isso. Aí o cara, aí vem, eu tenho, eu vou botar no canal alguns ciclos de alguns prós norte-americanos. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai falar que é mentira. Porque o frustrado não consegue aceitar que o Kevin Nevrone toma 500 miligramas de testosterona. Mentira! Meu irmão, é a porra da genética. O cara não precisa tomar uma grama de testosterona, ele não precisa. Não tem necessidade, não precisa se arriscar. Você tem. Se você tem que tomar, para você ficar daquele jeito, 3 gramas de droga por mês, você é um fodido, cara. E é por isso que eu sou um crítico do bodybuilding atual. Todo mundo sabe disso. Por isso que eu sou um crítico. Não gosto dos shapes, para mim são grotescos demais. Porque virou um esporte de gente montada. Virou todo mundo, porra, todo mundo cheio de, todo mundo um esporte drogado. E eu critico muito isso. Por conta disso. Para mim, não é isso. Na minha época, o atleta é o cara que estava fudido na academia. O cara estava se matando. Duas horas de treino. Fudido, comendo igual um boi. E aí entrava uma ampola de latestom, entrava uma ampola de deposteron, entrava alguma coisa assim. O masteron original, dois de anabolzinho. O que eu vejo hoje é que inverteu. Eu faço assessoria, os caras vêm falar comigo. Vejo a foto do cara. Aí eu vejo o ciclo. Falei, meu irmão, você toma coisa que eu não tomei na minha vida toda. Você está tomando coisa que eu... Uma coisa que eu coçou no meu nariz aqui. Você está tomando coisa que eu não vejo a galera, o nego, três vezes do teu tamanho. Não está usando. Primeiro é o seguinte, se fosse tudo de verdade, o nego não ia aguentar tomar. Se eu tomar uma grama de testosterona por semana, sua pressão vai para as picas. Ah, Fred, mas eu tomo duas gramas. Não acontece nada. Aqui é tudo underground de merda, subdosado. Por isso que não sobe. Se você tomar uma grama de testosterona, a pressão vai para as picas. Então, por isso, se você tomar três gramas de testosterona de verdade, a cabeça explode. Se você não tiver tolerância a princípio de droga. Para de achar que você é atleta. Porra, tomando vinte coisas diferentes. Porra, eu vi o ciclo do menino que morreu e que estão dizendo que nem era o mais foda que ele fazia. Porra, pra quê, velho? Pra quê, meu irmão? Você tem mesmo essa predisposição pra chegar lá? Não tem, porra. É campeão de bairro. Enchendo o rabo de porcaria, para, velho. Desiste. Porra, você está fazendo uma live que está desestimulando. Estou, estou desestimulando. Não é pra você essa vida. Primeiro, provavelmente o seu treino é uma merda. Sua dieta é uma merda. E onde é que você está compensando? Três lamas de droga. Meu irmão, é o contrário. É o oposto. Você já tinha que estar assim, porra, estou com o treino fudido, já está fudido, estou bem pra caralho, agora eu vou meter aqui duas ampolinhas de negócio. Para de achar que você fabrica um campeão. Em qualquer esporte, não é no bodybuilding, não. Você não fabrica campeão. O campeão, ele nasce. e ele é descoberto, ou ele se descobre, mas ele nasce para ser campeão. Infelizmente, porque eu queria ser Mr. Olímpia. E depois de um tempo eu entendi que não ia conseguir. E eu e uma porrada de gente da minha geração. Eu queria ser Mr. Olímpia, Mr. Brasil, Mr. Universo. E no momento da nossa vida, todos nós, nós acreditamos. Eu acreditei. Não, eu fabrico um campeão. Eu fabrico. É genética na ponta da agulha. Eu fabrico um campeão. Fabrica porra nenhuma. Campeão, o cara nasce. Você pega um cara desse, bota o cara para treinar seis meses, eu tomo um susto. Falei, meu irmão, eu já passei por isso. Caralho. O cara começa a treinar tudo errado, cresce. O cara treina tudo errado, cresce. Cresce. Faz a dieta errada, cresce. Qual é o desafio de um campeão, um pró desse, de alto nível? É errar menos do que o outro. Portanto, acertar mais. Esse é o desafio. Mas tudo o que ele fizer, botem isso na cabeça. Vamos falar de físico e turismo. Tudo o que o cara fizer funciona. Então, ele pega uma metodologia de treino, que é um lixo, para ele vai funcionar. Para nós, não. Para ele vai, responde. Então, o desafio dele, do preparador dele, do treinador dele, é achar a dieta e o treino que vão fazer ele ter 110% de ganho, e não 80%, para que ele possa ganhar o campeonato. Mas aí ele responde a tudo. Tudo ele vai responder. A gente não. Para a gente, a gente não pode errar. A pessoa que não tem essa predisposição genética não pode errar. Porque o erro para a gente sai caro, porque a gente não responde. Então, você tem que acertar o teu treino. Você tem que acertar a tua dieta. Então, para. É por aí. Não é na agulha que você vai fazer campeão. Você não constrói campeão na agulha. Não é assim. Isso é uma imbecilidade. que até hoje nós vamos mandar um cara para Marte daqui a pouco e tem gente enfiando um monte de porcaria na bunda, no braço, em tudo, e não está respondendo. Outro dia alguém falou, não sei se foi o Jorlan, que ele acha que os brasileiros tomam mais que os americanos. Pois eu digo sem medo de errar. Tomamos muito mais droga que os americanos. Não tenho a menor dúvida disso. Por que não estão tomando os caras? E para eles é muito mais difícil. Lá o cara vai preso. Lá o esquema é foda. Por que nós não estamos no tamanho dos caras? Será que se a gente está treinando, igual os caras treinam, comendo igual os caras comem, descansando igual eles descansam, é outra parada. Agora, nego aqui acha que o esquema é esse. Vou enfiar um monte de coisa para dentro. Morre, porra. Morre. Aí morreu o mais cruel daqui a dois meses. Ninguém nem lembra do cara. Ninguém nem lembra. Só que era muito próximo do cara. O nego nem lembra que o cara existiu. Sabe nem mais quem é. Na internet, nossa, meu irmão, estamos juntos. Que perda. Daqui a dois meses nem lembra que o cara existiu e está tomando as minhas porcaria de novo. Essa é que é a verdade e que nem gosta de falar. E ele nem lembra. Fez para quê? Porra, velho. Raciocina, porra. Então, voltando o que eu estava falando. Nenhum profissional da saúde, de médico a profissional de educação física, nenhum pode chegar para vocês e dizer assim, eu estou capacitado a montar um ciclo para você que você quer o ciclo tranquilo. Nenhum. Nem médico. porque nós não temos e não teremos nenhum estudo que nos dê esse amparo a essa orientação. Não teremos. Nenhuma comissão de ética vai aprovar. Nenhum conselho de ética vai aprovar. Não tem. Então, o que os caras fazem é estimativo. Você tem os apontamentos e você vai para o estimativo. Então, você pegou aquele coach ali e já trabalhou com uns dois, três caras que ele usou tanta, 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 tanta droga e os caras não morreram. E aí, a gente pegou esse princípio da individualidade biológica e jogou no lixo. Então, eu fiz com três, quatro caras e vou fazer com esse cara aqui também. O cara morre. E aí? Está desse jeito. Porra. Agora, sabe por que eu também fico chateado e por isso que eu fico também nervoso com isso? É o seguinte. Eu gosto de estudar isso. Eu gosto do assunto. Nós que gostamos de estudar e que temos, gostamos do assunto e achamos que pudemos de alguma maneira contribuir com isso. Eu fico chateado, cara. Porque na minha época, por exemplo, Durateston, Hemogenin, Depositorão, que já veio até um pouco depois, você comprava na farmácia e você compra aspirina. Por que a gente parou de comprar? O que começou a acontecer? Os caras que morreram por causa de ADE. Que aí a coitada da mãe é na televisão. Meu filho morreu por causa do anabolizante. E era merda do ADE. E aí veio, o controle em cima da receita. Agora só a receita está controlada. Acabou a festa da gente. Por quê? Porque os idiotas fizeram merda. E é o que está acontecendo hoje, cara. E com essa velocidade, também falei disso, a velocidade da rede social, o cara morre, vai morrer agora, daqui a uma hora. Tem grupo no WhatsApp até com tudo que ela tomava. Já vai para todo mundo. Porra, velho. A porra de eu ver um vídeo, um pré-treino, o cara injeta na veia, sai babando. O que o cara come cocô? O que o cara tem na cabeça, velho? O que o cara, uma desgraça dessa, tem na cabeça? Pior que não morreu. O que é que uma desgraça dessa na cabeça? O que ele acha que ele contribuiu para alguma coisa? É bonito? Ah, eu vou fazer um vídeo enfiando a agulha aqui e eu vou babar aqui na tela do celular? É bonito? É isso que virou? Tudo bem, os caras de 50 anos de idade se comportando igual adolescente para ganhar visualização no YouTube, eu até entendo. É dinheiro, entendeu? Que faz qualquer coisa pelo dinheiro. Sai ridículo, igual um retardado, beleza. Agora você vai enfiar um negócio e ficar babando na porra da tela do celular, meu irmão? Foda, então eu queria dar esse toque para vocês, eu vou falar disso no YouTube também. Esse imediatismo que a galera toda está querendo. Porra, já entrou num negócio desse com pressa, velho. Está errado também. Está errado, já era. Então, gente, então o que hoje nós temos são, nós não teremos ninguém, ah, o cara é um médico, ah, eu vou procurar agora um, um, um nutrólogo, vou procurar aqui um endocrinologista, ele vai prescrever o meu ciclo, ele pode fazer isso. Mas não acredite que ele tenha, ele tem um, primeiro que a faculdade de medicina não aborda isso. Então, se o cara se formou, ele não viu isso na faculdade de medicina. Para começar, em termos de estética, performance, ele não viu na faculdade de medicina, não existe isso. mas tudo bem, ele é um curioso, saiu estudando alguma coisa, ele não tem nenhum trabalho científico que o ampare a montar o seu ciclo. Ele sendo médico, estou falando de coach, não, médico, ele não tem. Então, o que nós temos hoje são apontamentos e um pessoal mais responsável, médicos mais responsáveis, que são minoria, estão começando a traçar um caminho relativamente seguro para utilizar. Só que o relativamente seguro que esse pessoal está traçando também não é o que a galera quer. Mas eles estão traçando. Então, você hoje tem apontamentos que podem dar algum direcionamento para ser um trabalho que você diminui, diminua muito as chances de problemas. Mas sempre tem risco. Então, ninguém, nenhum profissional de saúde está capacitado a fazer isso. Nem ciclo, nem injetar óleo e metacrim, ninguém não. Outro dia também eu vi um cara na televisão, é médico, aí a mídia, não, mas o cara é cirurgião plástico. Se eu estou na hora, me mostra aí, onde é que você estudou, como é que aplica metacrim na bunda da mulher do jeito seguro, o que eu quero ver? Não tem, cara. Conversa. Não tem. Para mim, esse médico é tão vagabundo quanto o cara que não tem a formação e aplica metacrim no quintal de casa. É a mesma coisa. Esse médico está usando a medicina de ter o CRM para poder falar isso. Ele não estudou, não aprendeu, não tem. alguém diga para mim onde é que tem um... Ah, eu tenho um estudo aqui que pegaram 10 mulheres, enfiaram metacrim na bunda das 10 e descobriram qual é o jeito correto de aplicar metacrim na bunda. Não tem. É loteria. Estou falando de médico. 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 Não tem. Ah, o cara está capacitado. Não está porra nenhuma. Está capacitado como? É loteria. Em umas, o metacrim ficou legal, em outras, o metacrim ficou uma merda. E outras fez uma trombo, foi para o coágulo, matou a mulher. É isso aí. Para quê? Para ficar com a bunda grande? Vai treinar, porra. Ah, mas se eu treinar a minha bunda... Outro dia eu estava vendo uma foto, cara, no Instagram, não sei se vocês vão lembrar, o pessoal mais novo, talvez não lembre, daquele programa do Luciano Huck, estava a feiticeira e a tiazinha. A galera deve lembrar para a gente, meu irmão, as mulheres eram as gostosas. Você olha hoje, foto da tiazinha e da feiticeira, parece que as mãos não tinham comida em casa, perto do que viraram as mulheres. Estão virando as mulheres hoje. As bundas e os peitos. Caralho, velho. Será que a mulher acha que alguém olha aquilo e fala, não, isso aí é... Porque a pessoa... A bunda foi assim, porque ela treinou, ela faz muito agachamento e dá muito coice no crossover e a bunda ficou assim. Mentira! Mentira, porra. Mentira. Então, não tem essa história. Quer meter a porra do metacril na bunda e vai lá no médico fazer procedimento cirúrgico? Beleza. É loteria. Esse médico não pode dizer para você que ele estudou para isso, porque ele não estudou, porque não tem estudo para isso. Então, ele é tão irresponsável quanto o cara que monta o ciclo para tratar dele não tem formação nenhuma nessa área. Os dois estão na loteria. Então, o que você tem hoje é uma minoria, ainda bem, começando, mas é uma minoria de médicos e nutrólogos e profissionais de educação física que tem apontamentos que dão algum direcionamento para o cara seguir. Olha, por aqui a minha chance de problema é muito pequena. Morreu. É o máximo que a gente tem. Mais nada. O resto é conversa. E sabe o que vai acontecer? Daqui a uma semana, uma semana, alguém me perguntou numa discussão num grupo, pô, Fred, mas o cara o cara faz exame. tem uma coisa, olha, o coração se parar, você morre. Cérebro se parar, você morre. Fígado e rim são cruéis, porque eles te matam com você consciente, vivendo o seu dia a dia, conversando com as pessoas e estão te matando. Fala para você, eu vou te matar. Comecei a te matar agora. Não, mas você vai continuar conversando, você vai continuar até treinando, conversando com a sua mulher, com os seus filhos, mas eu vou te matar. Já botei prazo de validade em você, eu vou te matar. E aí? Fila do transplante, rim, hemodiálise, transplante. Aí você faz o exame hoje, das enzimas hepáticas, então uma coisa, dá um mês, pipocou tudo. Quando pipocou tudo, meu irmão, já era. Já era. Então mesmo fazendo o exame, meu irmão, loteria. Então, porra, acordem com isso, acordem com essa porra. Não é por aí. Então a minha parte com esse vídeo é, com essa live, que eu vou fazer no YouTube também, é trazer esse alerta pra vocês. A vida não é isso não, porra. E agora não é que só fica grande, se ficar montado, só fica grande, se encher o rabo de porcaria. É isso, não é treta não. Isso não é treta não. Aí vai pro profissional e toma taca. Porque um monte de brasileiro vai, toma taca. A vida não é essa, porra. Se você não tem essa predisposição pra tolerância dessas drogas, esquece, não é vida pra você. Se você não resolveu sua vida com 500 miligramas de testosterona, não vai resolver com mil. Não vai. Para. Só que quando você mete as 500 miligramas, uma grama, você não resolveu, e o que aconteceu com a taxa de risco? Fala pra cima. Você não questiona a proporção da uma grama que você tomou? Porra. Então, espero ter ajudado de alguma maneira o pessoal que tem seriedade pra entender as coisas. e isso aí. Então, eu vou falar repetindo também. Vou juntar as coisas que eu falei na outra live, né, do pessoal. E se eu ver coincidência, não sei se você viu na outra live que o exemplo que eu dei foi um revelão em Punta Cana, né, cara? Onde o cara morreu. É, foda. É, eu sempre, se eu puder reverter o estrago em meia dúzia, eu já tô contente. Eu sei que sempre vai ter o Dolphins aí também. Já falei dele na live. É, se eu reverter o estrago em meia dúzia de cabeça, eu tô contente. Eu sei que nunca vou atingir todo mundo, o meu público, eu sou um cara mais velho, então eu não falo a linguagem às vezes da molecada retardada. Então, eu sei que tem muito débil mental que não vai entender o que eu tô falando. Mas não é pra eles que eu tô falando. Eles, meu irmão, por mim, então é pra galera que tá, tem maturidade pra entender isso aqui. Seria bom valorizar. Mas, o que eu já vi de nego aí valente pra caralho. Pô, Daqui a pouco o Fredão tô com uma dorzinha aqui, vou morrer. Cagado. Tudo bem. Infelizmente, vamos ter mais gente morrendo. Agora, também, às vezes, pensando, cara, em quem patrocina, viu? Porra, o patrocinador vê que a pessoa tá toda fodida. Meu irmão, não patrocina, pô. O cara morreu. Morreram patrocinados por quem? Mas, isso aí. É, Félix, o problema é que a pessoa, se o desgraçado morre e não incomoda ninguém, por isso que eu falei, aconselhei a galera a ir pra porra do velório. Vai ver como é que fica a família. Vai ver. Como é que ficou seu filho, sua filha. Vai ver. Como é que fica com o cara que morreu. Se é bonito. Vai lá ver, porra. Todo mundo é muito valentão também. É, aham. Não é que eu já vi. Vai no velório, porra. Vê como é que ficou. O cara grandão no caixão. Como é bonito. Se valeu a pena. Pra quê, velho? Pra quê? Campeão do bairro. Eu sou o campeão, eu sou o mister do bairro. Pô, legal. Ganhei um saco de albumina. Hipercalórico. Pô, fantástico. A sacola desse tamanho, esse suplemento, dentro é um saco de albumina. Porra, velho. Acorda, meu irmão. Tem isso também. Quer dizer, o cara abraça essa vida, mas no final, enche o rabo de vodka. Ah, meu filho, é que nem a história daquele menino que dá, não lembro o nome, cantor de música baiana, que foi denunciar o outro médico lá da glutamina com limão. Se fosse meu cliente, se o cara me procurasse, eu já sei que o cara tem propensão de ser maluco, exame de sangue, cara. Aí eu não tô bebendo, eu não tô mais cheirando, tudo bem, eu quero ver tuas taxas. Qualquer taxa, porra. Não interessa o cara tá me falando. Taxa, fala, mas tuas exames empáticas estão lá em cima, eu não posso trabalhar com você. Enquanto esse eu não baixar, não posso trabalhar. Mas o cara quer a grana, cobra caro, aí enche o cara, o cara vai fazer o ciclo, que pelo que eu vi foi todo errado, e não entra na cachaça e no pó. irmão, fígado sai pelo cu, não tem conversa não. Ah, foi o anabolizante, ele me mandou tomar muito anabolizante. Cheirar pó é bom, é saudável. Porra. É isso que eu tô falando, Leandro, o exame não mente, cara, então você vai trabalhar com o cara dele. Eu não ia trabalhar, você foi trabalhar com o cara famosinho, da internet, do YouTube, da puta que pariu. Eu quero ver o exame de sangue. Não, Fredão, eu não bebo mais, eu não cheiro mais pó, não tomo mais balinha, exame de sangue. Pega o exame, a enzima toda alterada do cara, a taxa toda alterada. Eu vou trabalhar, velho. Não interessa o que ela tá me falando. Aí tá tudo fodido, cara, você não pode tomar esteróide. Você tá com o fígado fodido. Tem que tratar isso aí primeiro. Mas isso sou eu. Aí vai num outro cara, não. Pode que o fígado aguenta. É o que eu falei do órgão cruel. Mata o cara vivo, velho. Mata o cara vivo. O cara tá lá, eu, filho, tô te matando, vou te matar. Daqui a dois meses você tá morto. Pode fazer o que você quiser, vai morrer daqui a dois meses. Pode ir aí convivendo com a família, vai se despedindo, porque eu vou te matar. E é assim. É isso que eu tô dizendo aqui. O fato do cara ser médico, você conta nos dedos aí. Quem é médico tem capacitação pra falar disso. A maioria não tem. Aí eu sou médico, foda-se. Foda-se, porra. Eu vou aplicar metacril. Porra, você estudou onde? Qual foi a matéria da faculdade de medicina que ensinou você aplicar metacril na bunda? O que eu quero saber? Quantas tomaram metacril na bunda até você ter um padrão dos locais pra mandar o metacril? Não tem isso, porra. Ah, ele é um médico capacitado? É porra nenhuma. Porra nenhuma. É, tem que tá grande no caixão. Família gosta demais. Concorda? Falei, meu irmão, treinar é foda. Treinar é foda. Fazer dieta é foda. Foda. Mas mudou. O que a galera faz hoje? A galera compensa. Ah, como o meu treino é a minha boca, a minha dieta é a minha boca, eu vou compensar tomando uma grama de testosterona. Eu posso treinar a minha... É assim que o cara pensa. Eu posso treinar mais ou menos. Eu posso fazer a dieta mais ou menos porque eu tô compensando com o meu ciclo. Esse é o raciocínio. Tinha que ser o contrário. Então ele compensa a incompetência dele no treino. Ele compensa a fraqueza na dieta. Com o quê? Com uma grama de testosterona. Resolveu. Porra, se você botar uma sirene que fizesse barulho cada hora que passa um bombado. Fala bombado não é no tamanho, não. No uso de droga. Nessas academias da moda ia ficar um barulho direto. Direto. Que tá todo mundo tomando. Cadê essa carcaça? Não tem, cara. Cadê a carcaça? Essa academia de ponta, uma academia de 500, 600 reais, nego toma bomba, tem no trogo, tem liberação neurofacial, tem massagem, tem a porra toda. Cadê essa carcaça? Não tem, porra. Porque o básico o nego não faz. O treino é uma merda, a dieta é uma merda. Ele sabe, já disseram pra ele o que ele tem que fazer. A dieta é assim, o treino é assim. Mas não treina, porra. Não treina. É mensagem no WhatsApp, foto pro Instagram, não treina porra nenhuma. E enche o rabo de bomba. Aí tem um piripaque lá, uma merda, foi um anabolizante. Foi um anabolizante. E é tudo retido. Foda, velho. Mais um óbito. Infelizmente, eu fiz essa live, não é a primeira vez que eu falo pra vocês, eu falo há mais de 10 anos disso aí. Vai acontecer de novo, cara. Vai acontecer de novo. É, fora a grana, cara. Fora a grana. É brincadeira de... Acho que foi o Jornal que falou. Porra, o cara deixava de sair, deixava de ir pra balada pra poder ter o dinheiro pra comer. Mudou tudo, cara. Tá tudo... Não, o cara vai pra balada, cheira pó e toma balinha e... E vamos. Não vai não, cara. Não vai não. Não, uma grama de testes que eu tô falando uma grama por semana. É uma estupidez. Então, o que eu tô dizendo é assim, se você não resolver o seu problema com 500 miligrama, eu não vou resolver com uma grama. Mas os caras não pensam assim. Aí eu tomei 500 miligrama, cresci um pouquinho. Então, eu vou tomar uma grama, que eu vou dobrar. Não vai dobrar porra de mim. Você dobrou os problemas. Mas não dobrou o lucro. Relação com custo-benefício que não vale a pena. Esquece você ser... Não é... Conetir como culturista não é pra você. Então, se ninguém falou, estou falando. Se você não resolver a sua vida com 500 miligrama de testosterona, 400 de Deca ou de Bodenona, não vai resolver com mais nada, não, cara. Não é pra você. O seu organismo não quer. Essa vida não é pra você. Para. Aí eu vou tomando, tomando, tomando. Aí eu faço a dieta, eu não fico seco, eu vou tomar diurético com hormônio da tiroide. Não sabe fazer dieta. Ou o seu organismo não responde. Para. Não vai dar solução com hormônio tiroideano e diurético. Vai morrer, porra. Morre, né? Não, Fred. Se aí você está falando da imbecilidade, vai lá no enterro do cara. Olha aí o que eu estou falando. Exatamente. Ah, eu não tenho plano de saúde para fazer exame médico. Não entra nessa vida. Não entra. Vai fazer merda. Nada vai te dar parâmetro igual ao exame médico. Ah, eu vou fazer TPC. Aí tem o bodybuilding na internet. Eu vou fazer TPC. Eu vou tomar clomifeno, vou tomar agonadotrofina, vou tomar imidex. Por quê, cara? Você tem o exame aí para dizer o que aconteceu? Ah, eu vou tomar silimarina para o fígado. Você tem o exame para dizer o que aconteceu com você? Em que pé estão as suas taxas? Você tem? Não, não tenho. Então, por que você vai tomar agonadotrofina? Por que você vai tomar clomifeno? Por que você vai tomar silimarina? Você não sabe, porra. Ah, porque eu li na internet. Larga de ser burro. Larga de ser jumento. É, é. TPC, você vê que eu estou falando aqui só os padrõezinhos. Tudo padrão que eu estou falando. Padrão. Toma não sei o que depois de 21 dias. Toma clomide depois de 21 dias. Toma agonadotrofina porque é para você as bolas desinchar, as bolas voltarem a funcionar. Meu irmão, você tem o exame na mão para saber o que está acontecendo? Não, não tem. Então, você vai tomar agonadotrofina. Por que você vai tomar clomifeno? Por que você vai tomar tamoxifeno? Por que você vai tomar arimidex? Você não tem exame na mão, você não sabe o que está acontecendo. Ah, eu vou tomar porque eu li na internet. Ah, boa sorte, porra. Boa sorte. Isso é outra ablorota, né? Dual Fit. Protetor. Não, eu posso tomar que eu vou tomar legalon, vou tomar silimarina, vai proteger o meu fígado. Vai. Vai proteger. Toma uma caixa por dia. Vai proteger. Você já está com o teu fígado sobrecarregado. E vamos dizer que você seja um playboyzinho que já toma uma caixacinha no fim de semana. O que você faz para você tomar silimarina? Ou qualquer outro pretenso protetor? Mais coisa para o seu fígado metabolizar. E já está estressado. Você está enfiando mais coisa para ele metabolizar. Não vai proteger. não vai proteger de porra nenhuma. Para. Não, eu vou tomar porque vai proteger. Ele não vai proteger de nada. Ah, é para o eixo. O eixo continua funcionando. Meu Deus do céu. Eu vejo médico falar isso, tá? Eu vejo médico falar assim. Ele vai manter o eixo. Cara, os médicos foram ouvir falar em TPC, em terapia pós-circo, 10 anos atrás, cara. Os caras não sabiam nem o que é isso. Nem o que é isso. O cara que criou o conceito foi aquele dão do Tchenico. Eu já falei no YouTube. Nem farmacêutico o cara era. Não foi médico, não. Não pensei que foi médico que foi lá e estudou o eixo e não inibir LH, FSH, células de Leidig. Não foi, não. Os médicos não tinham a menor noção disso aí. Isso é novo para eles. Novo. Eles estão copiando o que a gente faz. Isso aqui é horrível. Com exceção, claro, de uma geração de médicos que ainda é minoria que estão estudando as coisas direito. Mas a maioria não sabendo o que era. O que era? Rapaz, se tirarem, se tirar do... Quando vocês vão consultar um vendedor underground de anabolizante, ele sempre tem Viagra, genérico de Viagra para vender para mil, por que que ele tem? Porque o peruzinho da galera não sobe. Só que ele não vai, o famosinho não vai chegar no YouTube e falar para vocês, ah, eu estou aqui grandão e o peru? Não, o peru, cara, o peru só serve para fazer xixi. Eu só lembro que ele existe quando eu vou dar uma mijada, senão eu até esqueço. Isso ninguém vai falar para vocês. alho para voltar o eixo, cara. É, negro não toma nem água. 70% do seu corpo é água. 70% da sua massa muscular é água. Nós somos hidráulicos. Quanto você toma de água? Fred, eu tomo um litro. Eu tomo um litro e meio ou dois litros é muita água. Eu não aguento tomar. Cresce não, meu filho. 70% da sua massa muscular é água. Qual é o segredo? Você tem que botar água dentro do músculo. Não pode ficar sobre a pele para você não ficar retido. Você tem que botar água dentro do músculo. Mas cadê a água? Eu tomo dois litros de água. Muita água. É, o Luferrinho não está na minha pauta do canal, pô. Água é um dos elementos mais mal utilizados nas preparações. Outro dia eu ouvi um vídeo do cara falando que toma não sei quanto solito todo dia. Errado. Está errado. Eu gosto de bodenona. Exatamente isso. Você está com o teu fígado sobrecarregado. Aí você toma um medicamento para o fígado. Vai sobrecarregado. O teu fígado não está trabalhando direito. Você vai dar mais medicamento. Não adianta, pô. Meu sonho era ser médico e eu sou um frustrado? Talvez eu seja, cara. Talvez eu às vezes pense que o dia está feito medicina, mas acho que eu descobri tarde a avogação. Mas eu não sou frustrado, não, cara. Eu lido bem com isso. Cabeça bem resolvida. Ciclo de Krebs, é, meu irmão. Você quer reprovar a sala? Vou dar uma pergunta só. Todo mundo... Cada fase do ciclo de Krebs aí. Coloca na ordem. Acabou. Reprovou a sala toda. Aquilo é do demônio. Pô, creatina com maca peruana são coisas completamente diferentes. Ó, vai encerrar a live daqui a pouco, hein. Gente, eu espero ter ajudado de alguma maneira a galera aí que tem maturidade para entender. Quem não tem, foda-se. Mas quem tem maturidade para entender... Quem não tem daqui a seis meses não está nem treinando mais. Para fazer um crossfit. Um abração para todo mundo. Boa noite. Que tudo corra bem aí no resto da semana. Estamos com um Brasil novo. Vamos ver o que vai acontecer.